Como dizer que posso esperar Por algo que nunca existiu Fácil viver sem alguém pra amar E eu pretendo que eu se abro Respostas na vida que te encontrar E eu me conto, mas eu não pude entender Nada pra se guardar A sua presença Te vou dar um segundo Pra te ver os meus alas A sua presença Cuidado em onde Estar Nunca te ver Mas sempre te amar É a audição que Deus me deu Em meio a Deus Se eu fui buscar Não foi limpa no meu coração Depois da minha vida Perder em cobrar E não fico muito agora Eu não sei Eu não sei Eu vou dar um segundo Mas sempre se guardar A sua presença Te vou lancer Para um segundo Pelo de meus paisagens A sua presença E a meu sangria O que é que está? Cadê? Por que a gente se importa? Cadê? Por que a gente se importa? Cadê? Por que a gente se importa? Por que a gente se importa? Por que a gente se importa?